Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Muitas pessoas estão falando sobre legal design, mas poucas possuem tanto conhecimento e experiência como a Gisele Ueno. Após uma carreira de mais de 10 anos como advogada corporativa, em 2017 ela decidiu morar alguns meses no Vale do Silício para aprender mais sobre inovação e empreendedorismo. Ela voltou apaixonada pela cultura do Vale e pelo que estava sendo feito no Direito por lá. Resolveu então se tornar empreendedora e fundou a High Law. A High Law é uma consultoria de tecnologia focada na gestão de inovação para o mercado jurídico, que presta serviço para os mais importantes departamentos jurídicos e escritórios do país, e que em 2019 realizou o Legal Design Summit, o primeiro evento de legal design do Brasil. Além disso, a Gisele é também sócia da Brain Law, uma empresa de tecnologia para departamentos jurídicos. Neste episódio nós vamos conversar sobre o que é esse tal de legal design e como ele tem sido utilizado para criar novos produtos e serviços, prospectar clientes, melhorar fluxos internos e criar planejamentos estratégicos. Para quem ainda não está sabendo, está rolando também no nosso Instagram e no nosso LinkedIn o sorteio dos dois livros mais recomendados pelos nossos convidados em 2019, que são o Startup Enxuta, de Eric Ries, e o Tomorrow's Lawyers, do Richard Susskind. Então se você quiser participar é só acompanhar lá nas nossas redes sociais, não tem que marcar ninguém, não tem que compartilhar nada, é só ir lá e se cadastrar que automaticamente você já vai estar participando do sorteio. As referências deste episódio estão na descrição. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. O nosso e-mail é podcast.flux.com.br para você mandar qualquer dúvida ou sugestão. Beleza? Vamos nessa? Gisele, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0. Está acontecendo agora muita coisa nova no Direito, né Gisele? A gente está vivendo essa revolução no Direito e a gente começa a ouvir muitas expressões novas. E uma dessas expressões é o legal design. E você está se tornando uma referência, uma das referências no Brasil, da aplicação do legal design em escritórios e departamentos jurídicos. O que é o legal design? Tudo bem, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho desse tema que eu uso muito todos os dias na consultoria aqui, trabalhando um pouco de gestão, um pouco de gestão 4.0 e trazendo os conceitos de design thinking e outras metodologias para dentro do direito, que eu considero isso como legal design, né? Então, o termo, vários termos a gente usa em inglês ainda e a gente não tem uma tradução aqui, uma referência no Brasil, né? Então, por isso que a gente tem muita bibliografia, material e outras referências de fora do país, né? Então, antes de falar um pouquinho do legal design em si, é importante entender esse contexto internacional e como que isso tem mudado, não só a questão do legal design, né? Trazendo isso para o direito, mas também como que a gente usa isso para mudar um pouco das habilidades que o advogado tem que ter hoje como profissional, né? Não mais do futuro, um profissional de hoje já tem que ter muitas habilidades, muito desenvolvimento, cultura ágil, para poder lidar com os problemas jurídicos, né? Então, o legal design, ele tem todos esses conceitos de cultura ágil, design thinking, empatia, né? Prototipação, teste, tudo que a gente usa no design thinking mesmo, que é aplicado em muitas empresas, e a gente acaba trazendo isso para a realidade jurídica, para o mundo jurídico. Então, trabalhamos a empatia, né? O fato de você observar um pouco o teu usuário, depois definir um foco, como que você vai trabalhar, uma questão específica, depois você gera várias ideias e alternativas para aquelas soluções, e aí depois passa para a fase de protótipo, que é construir essa solução, depois aprendendo com a possibilidade de testes dessas soluções, até chegar na implementação efetiva de uma solução que possa resolver algum problema jurídico, né? Então, isso, em linhas gerais, assim, é o processo do design thinking aplicado para o direito, tá? E como que você se interessou pelo tema? Porque é uma coisa muito nova, né? Como que foi que você ouviu falar desse tema e falou, não, é isso, isso me interessa, e começou a buscar mais conhecimento nessa área? Bom, eu tenho mais de 10 anos aí de carreira dentro de departamentos jurídicos, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela área de contratos, trabalhava muito com isso, com gestão de contratos, e nesse meio tempo, atendendo uma universidade aqui em Curitiba, acabei tendo muito contato com inovação. Inovação, pesquisa mesmo e desenvolvimento. Então, ali, já comecei a ter contato com o ecossistema de inovação, né? Aqui do estado do Paraná, inicialmente, e depois como que eu conseguia trazer as empresas para dentro da universidade para desenvolver projetos, e isso foi abrindo, na verdade, um mundo diferente já do direito, né? Então, como gestão executiva desse centro de pesquisa, eu tinha que olhar para fora, ver como que o mercado estava se comportando, e aí conheci muito o conceito de open innovation, que é a inovação aberta. E aí, querendo ou não, já estava fazendo, né, parte dessa, trazendo a inovação aberta para dentro da universidade, e aí eu já olhando o mundo, o cenário de como que o mundo se movimentava em termos de inovação, lógico que acabei olhando muito para o Vale do Silício, que é onde muita coisa acontece, né? E só te interromper, desculpa, Gisele. Sim. O que é a inovação aberta? A inovação aberta é quando você busca meios, e não é só um único meio, para você trazer inovação de fora da organização. Porque dentro de uma organização, de um departamento jurídico, né, trazendo um pouco para a realidade jurídica, ou dentro de um escritório, a gente tem uma cultura muito engessada. E se a gente for internalizar a inovação, a gente acaba perdendo a agilidade de que as coisas acontecem, né, no mundo de você criar isso e desenvolver. Então, a gente busca fora, a gente gera movimentos, por exemplo, um hackathon, a gente pode considerar um hackathon como um movimento de inovação aberta. Os espaços co-workers, por exemplo, também podem ser considerados um movimento de inovação aberta. Exemplo do Cubo, Itaú, por exemplo, do InovaBRA, né, então os bancos e a parte de varejo começou com mais, antecipadamente, né, a parte jurídica, com esse tipo de movimento de inovação aberta. Então, é um conceito que nasceu em 2012, né, na Universidade de Berkeley, e aí o Henrique, na verdade, é o cara que escreveu sobre isso, que trouxe esses vários conceitos. E nos Estados Unidos, isso até já está um pouco, assim, massacrado, digamos assim, tem muita coisa sobre isso, né. É, a gente vê que é uma tendência, a gente está sempre, a gente sempre fala um pouco isso como uma autocrítica mesmo, a gente, no direito, está sempre um pouco atrasado, né, com relação a essas inovações que acontecem. As outras áreas. Exatamente. E a gente vê que é uma tendência, né, quando você vê, por exemplo, a Apple, de repente, vem e faz um smartphone e muda o mercado completamente, os carros autônomos e elétricos não estão vindo de montadoras, né. Então, esse movimento está chegando agora no direito, né, de observar players de fora fazendo impacto dentro de uma área específica, né. Exatamente. Então, a gente pega muitas referências de outras áreas e é bem, na verdade, é o que a gente deveria fazer, né, olhar para que o mercado, como que o mercado está passando pela transformação digital e agora que, assim, a gente tem esse boom do direito aqui em 2017, né. Mas o que aconteceu nesse período? Então, quando eu comecei a olhar esses movimentos de inovação aberta, eu tive como referência o Vale do Silício e em 2017 eu passei quatro meses lá para estudar, aprimorar, enfim, entender um pouco mais como que era o cenário de inovação lá. E eu conheci várias empresas que desenvolveram inovação, não só para o mercado jurídico, mas o que eu vi para o mercado jurídico? Stanford, por exemplo, tem um laboratório de legal design, né, que é muito famoso e considerado um dos melhores aí encabeçado pela Margaret Hagan, também que é um nome bem forte em legal design no mundo. Então, a gente olha essas referências, eu comecei a ver isso, comecei a estudar sobre legal design em 2017 e entender como que era o processo do design thinking e como que a gente conseguiria aplicar isso dentro do direito. Não é simplesmente transportar a metodologia do design thinking com esses cinco princípios que eu mencionei anteriormente, mas é a gente poder adaptar isso para a nossa realidade jurídica, né? Então, a inovação, ela é tecnologia, sim, mas ela está muito focada no usuário, muito focada nas pessoas. E é isso que a gente busca no legal design, né? É, porque as pessoas, quando fala em inovação, geralmente, automaticamente, elas tendem a pensar tecnologia, né? Às vezes, teve um episódio que a gente conversou, eu e o Daniel Marques, né? Da B2L, ele estava falando justamente isso, olha, às vezes chega alguém aqui, a gente vai entrevistar um escritório, alguém fala assim, ah, eu quero inteligência artificial para o meu escritório. Aí ele pergunta assim, tá, mas para que você quer? Aí a pessoa, ah, não sei, porque está todo mundo usando. Então, tem essa vinculação muito forte que a gente tem que aprender também a dissociar um pouco, porque nem sempre a questão é tecnológica, né? O problema nem sempre ele vai ser resolvido pela tecnologia, né? E a gente vê isso muito na metodologia do legal design, né? Isso. E aí, como eu estava falando, né? A questão da cultura organizacional, né? O que você tem dentro de casa nem sempre é o suficiente para você inovar. Inovar, às vezes, é inovar num processo, é inovar trazendo uma tecnologia ou até mesmo inovar na forma de pensar como que a gente traz isso, né? Se a gente consegue olhar para o usuário, consegue entender como que é a jornada dele quando ele pede um serviço jurídico e a gente tem que desenvolver algo e qual que é a experiência desse usuário. Então, a gente traz o legal design para que a gente seja um pouco mais focado no usuário, um pouco mais humano até, porque a gente consegue usar a tecnologia como meio de entrega. Mas o processo e tudo que acontece em volta dele, até da aplicação e do sucesso da aplicação de uma tecnologia, depende muito de quem é que está ali atrás, né? Que é o humano. Então, a gente tem que olhar muito isso para o novo modelo de gestão de inovação jurídica, né? Então, a tecnologia é um meio de transformação, mas a gente tem toda uma mudança de gestão, a gente tem posicionamento mais estratégico do advogado, uma visão mais multidisciplinar, a gente trabalhar com outras áreas. Eu, por exemplo, na High Law, temos duas designers que trabalham conosco, então a gente tem que trazer uma visão um pouco mais holística de todo o processo, a gestão de dados e analytics, que também é uma forma de você aplicar, inclusive o Visual Law, que é uma das frentes do legal design, né? É você conseguir aplicar e utilizar infográficos, utilizar informações e trazer essa informação para o público que você precisa atingir. Então, isso tudo é conceito trabalhado dentro do legal design, até a forma de escrita, né? UX writing, por exemplo, que é uma forma de você escrever para um produto digital. Como que você atinge o teu público usando UX writing, né? Como que você consegue fazer isso focado no usuário? E aí, as pessoas acabam distorcendo um pouco os conceitos e trazem simplesmente isso para dentro do mundo jurídico sem fazer alguma adaptação. e a gente é peculiar, né? A gente está fazendo um contrato, a gente está fazendo uma petição, uma contestação e o nosso usuário pode ser o juiz nesse momento. Então, a gente tem que saber como argumentar e como trazer elementos para conversar com o juiz, digamos assim, né? Por meio da escrita. Então, as pessoas acabam trazendo conceitos do mundo digital, do mundo de TI e acabam não trazendo também essa, incorporando essa questão da peculiaridade jurídica, né? Então, a gente é aplicar a inovação, sim, mas trazer um pouco mais de tradicionalismo para o nosso mercado com relação à inovação, sabe? Esse UX Writing aí que você disse é a escrita voltada para o seu leitor, né? Que aí, no caso, pode ser um juiz ou pode ser, às vezes, seu cliente que te pediu para fazer um contrato, né? Não é isso? Exato. O UX Writing, ele nasceu, na verdade, para você conseguir transformar conteúdo para produtos digitais, né? Não é necessariamente o que a gente aplica no direito, mas a gente adapta esse conceito, né? Primeiro com pesquisa, né? Depois análise de dados, depois como que você consegue fazer um design disso, né? Colocar isso num infográfico ou colocar isso de uma forma mais fácil leitura e aí a gente consegue validar isso com o usuário nosso, que aí é isso que você falou agora, né? Que pode ser tanto um magistrado quanto um usuário de contrato, né? Um cliente. Então, a gente tem que reescrever isso de uma forma que a gente não perca a essência jurídica, porque, às vezes, as pessoas transformam tanto em desenhos, em coisas coloridas, em QR Code, mas acabam esquecendo da essência jurídica que tem que passar nessa mensagem de contrato, de petição, né? Então, a gente tem que cuidar com alguns elementos, né? Trazer da TI o que há de melhor, mas também poder adaptar isso para a nossa realidade. É, eu tenho visto algumas coisas também, né? Porque, às vezes, as pessoas têm acesso a informação e acham, né? Leiam um artigo e acham que sabem tudo de determinado assunto e eu tenho visto muitas pessoas, é louvável a pessoa, né? Ela está iniciando no caminho, está começando a buscar, né? Fazer uma coisa diferente, mas o que eu tenho visto de forma geral, não sei se essa é a sua percepção também, é, ah, eu vou fazer uma petição aqui em visual law, por exemplo, né? Que é voltada para a questão visual, aplicar de uma forma mais amigável, mais voltada para o usuário, como você disse, um contrato ou uma petição. Mas aí as pessoas estão achando que é simplesmente, ah, eu vou colocar um íconezinho bonitinho aqui, vou mudar um pouco a fonte e pronto, né? E esquecem da essência da coisa, né? Que tem toda uma pesquisa, tem todo um direcionamento, né? Exato. E assim, às vezes você não tem acesso a uma pesquisa, né? Dificilmente você consegue reunir um grupo de magistrados para você fazer uma pesquisa mais profunda, efetiva do teu usuário. Então você tem que usar outros elementos, né? Um elemento de escrita ou como que eles conseguem transformar isso num artigo, como é que o juiz gostaria de ler isso. Então a gente tem que trazer, tem que ter esse cuidado. E assim, né, Gustavo, a gente só consegue fazer isso porque a gente aplica na prática e a gente faz isso todos os dias. E testa, né? Porque realmente, e testa se funciona. O que não funciona a gente tem que mudar, tem que adaptar. E isso vai muito da prática. Então, assim, dois anos fazendo consultoria a gente pode falar, sim, dá para adaptar muita coisa do design para o direito, mas tem que ter esse background, a gente não pode esquecer da essência que a gente continua sendo advogado, a gente continua tentando fazer contratos melhores, né, e mais fáceis para o nosso usuário, a gente continua tentando evitar conflitos, né, que é a essência do advogado. Então, isso a gente não pode perder, por mais que a gente traga elementos de outras áreas como o design, enfim, que é uma ferramenta, né, uma metodologia fantástica, com todos esses princípios que a gente tem que realmente considerar muito mais na nossa atuação jurídica, né? Com certeza. E você disse muito aí da prática, para a gente poder tangibilizar um pouco essa coisa que às vezes fica meio abstrata, né, legal design, tem algum case que você acha que, assim, foi muito relevante ou que te marcou por algum motivo para a gente conseguir trazer um pouco para quem está ouvindo como que isso tem funcionado na prática? Sim, tem funcionado. A gente usa, na verdade, o legal design no meio da consultoria e a consultoria, a Hyló, por exemplo, é uma consultoria de tecnologia mesmo, então a gente faz um roadmap de soluções que são possíveis, soluções tecnológicas, né, possíveis de implementar num escritório, num departamento jurídico e a gente usa o legal design para diferentes momentos. Então, assim, trazendo isso para um case específico, né, além de sócia da Hyló, também sou sócia do Brain Law, que é um software de gestão, é um RP, na verdade, a gente chama até de Enterprise Legal Management, que é um conceito de hub de soluções e a gente tem implementado esse RP, ou LM, como a gente chama, dentro do departamento jurídico do Magazine Luiza. Então, lá, a gente tem a complexidade de vários fluxos, né, do contencioso, de contratos, enfim, então, como a gente usa o legal design dentro do assessment e dentro do mapeamento de fluxos, a gente consegue ganhar muito mais tempo e consegue ser muito mais fidedigno à realidade do nosso cliente. Então, o Brain Law, né, é uma LM, mas a gente traz todos os princípios aí do design thinking dentro do legal design para fazer esse mapeamento dos fluxos internos. Então, a gente faz toda a solução como ela é hoje, né, todo o fluxo como ele é hoje, por exemplo, e a gente consegue identificar melhorias para trazer isso dentro da tecnologia. Então, não dá para simplesmente falar, olha, eu tenho um framework padrão do meu RP jurídico aqui e você tem que se adequar. Não é mais assim, né, a gente tem que olhar para o nosso cliente. Então, trazendo tudo isso de legal design, a gente consegue fazer com que o cliente seja participativo nesse processo. Então, a gente fez o trabalho em conjunto com todo o time do Magalu. A gente conseguiu fazer o mapeamento em tempo recorde, porque são vários processos complexos e a gente conseguiu mapear isso em quatro sessões, né, que foram bem, assim, imersivas mesmo e com a participação deles e sugestões de melhorias dos clientes internos. Então, isso é muito um ganho de produtividade para a implementação de um software, por exemplo. Isso é um dos cases. A gente tem um outro case também bem específico aí para a parte de contratos. Então, contratos de fornecimento e contratos com clientes internos que são os clientes do departamento jurídico, também a gente conseguiu fazer todo o mapeamento dentro do workshop de legal design, envolvendo as áreas junto com o jurídico para ver quais eram os pontos mais importantes, mais relevantes para colocar dentro dessa minuta e aí, então, a gente aplicou UX Writing depois desse assessment para conseguir melhorar o conteúdo jurídico que era passado para dentro desses clientes, para o processo todo. Então, são formas da gente usar o legal design. Só o workshop de legal design ele é legal, ok, mas o que te traz depois disso? Qual a entrega efetiva? Então, você tem que usar o legal design, mas você tem que usar como meio de tudo isso. E como que tem sido a receptividade das pessoas que participam? Porque a gente tem essa, como a gente disse, a gente tem essa tendência de ser mais tradicional e como que os aplicadores do direito dos clientes que você tem atendido, como que eles estão recebendo essa nova forma de trabalhar? Olha, eu acho que aqui no Brasil, de um modo geral, a gente está vivendo essa onda de lotex e essa questão de soft skills para o direito e está sendo muito bem receptivo, na verdade. Eu acho que a gente tem boas perspectivas com relação ao futuro do direito no Brasil, principalmente, porque a gente é um povo muito acolhedor, muito aberto, gosta de ser ouvido, gosta de ser participativo, né? Então, isso é muito importante porque são todos esses princípios que a gente usa para o legal design. Então, eu vejo uma boa perspectiva, sim, e eu vou dar um exemplo para você, assim, de aplicabilidade, é um outro case que nós tivemos de desenvolvimento de novos serviços jurídicos. Então, num posicionamento mais estratégico, um escritório grande gostaria de desenvolver três tipos de serviços para uma área específica. Então, quando a gente fez o mapeamento, fez o assessment, conversou com as pessoas antes de desenvolver as dinâmicas, a gente identificou alguns serviços potenciais. E nós montamos todo o workshop de imersão em cima desses problemas para a gente tentar resolver, né? E uma das fases das dinâmicas são os feedbacks dos clientes ou dos potenciais clientes. E veja que interessante, né, Gustavo, como as pessoas gostam de ser ouvidas. E a gente, às vezes, não para para fazer isso, que parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também, né? E, na verdade, a gente fica até meio incomodado, né? Falar, eu vou perguntar para o meu cliente, né? Eu vou abordá-lo, vou trazer para dentro de um workshop. Fica meio incomodado, né? Parece uma fragilidade, não é? Exatamente, exatamente. Mas não é. É muito pelo contrário. É a gente mostrar para o cliente que a gente está buscando melhorias, né? E perguntar para o cliente o que ele precisa. Isso é uma abertura que você, como escritório, advogado de escritório, tem que ter com o teu cliente, né? Até para você. Hoje em dia não é mais a questão de relacionamento somente, né? Então, você tem um cliente e o teu cliente ele se fideliza por conta do relacionamento. Infelizmente, não é mais assim. A gente vai pelo preço, né? Ou vai pelo serviço. Então, a gente tem que mostrar exatamente para o nosso cliente qual é o nosso serviço. O que a gente vai entregar para ele? Às vezes, não está claro isso, né? Então, a gente, nesse workshop específico que eu estava comentando, a gente desenvolveu um pacote de serviços jurídicos, né? Com foco no usuário ou no prospect do escritório, ouvindo esse prospect, ouvindo esse cliente. Então, eles nos deram vários insights que a gente depois conseguiu acoplar isso numa solução de um pacote de serviços jurídicos. assim, bem estratégico, né? Isso era para clientes já? Vocês estavam testando isso para clientes que já eram do escritório, que seriam potenciais consumidores de um novo produto ou era para clientes novos também? A gente fez em duas frentes, né? A gente fez em duas linhas, justamente para poder pegar novos clientes, então os prospects, né? A gente fez isso também para os prospects, mas de uma forma diferente de abordagem para feedback, porque assim, eles não têm o relacionamento ainda, mas gostariam de fechar aquele cliente. Então, a nossa abordagem de pesquisa e imersão foi diferente daqueles que já são clientes. Então, também tem que ter essas nuances, né? No momento que você vai fazer um workshop de imersão, você não tem, você tem que fazer os ajustes, né? Então, quando o teu é cliente é uma coisa, quando o teu é prospect é outra. Então, você tem que mostrar outro tipo de sinergia ali com aquele prospect, né? E é muito interessante isso, né? Tem que adaptar e tem que saber qual que é a hora de adaptar isso, né? E quando você faz um workshop desse de legal design, você tem um objetivo em mente só ou você aborda várias possibilidades que devem ser trabalhadas ali dentro daquele workshop, igual você está dizendo agora, né? Eu tenho um objetivo, tudo bem, é produto novo, mas eu tenho para cliente, já cliente e para cliente e ainda não cliente. Como que funciona? De regra, a gente tem que focar, sim, num problema específico, né? Numa pergunta, a gente geralmente parte de uma pergunta específica, né? E essa pergunta foi gerada de uma dor ou de um problema que a gente está buscando resolver. E aí, em cima dessa pergunta, a gente vai passar por todas as fases do design thinking. E aí, nessas fases, então, a gente tem que fazer um foco, né? Como você falou. Mas na ideação, por exemplo, que é o momento que todo mundo participa com sugestões, assim, é muito mais do que só um brainstorming, porque a gente se coloca no lugar do cliente, né? Então, ali a gente tem uma série de ideias que podem ser aproveitadas, inclusive, em outros momentos, né? Então, a gente nunca descarta isso. Ah, isso aqui, a gente vai prototipar só a ideia XPTO. Mas sim, as outras ideias que surgiram no momento do workshop, você tem que considerar. Então, a gente leva isso para casa, a gente faz todo um trabalho em cima dessa ideação, porque tem coisas muito ricas ali, né? E às vezes, a gente não escolheu aquele para fazer o protótipo na hora do workshop, mas tudo aquilo ali é muito válido. Então, para dentro do escritório ou para o departamento jurídico, a gente consegue fazer um aproveitamento disso tudo. Então, por mais que a gente tenha um foco único, porque o workshop tem que ser assim, tem que ser imersão, ele tem que ter um foco num problema específico, mas ainda assim, a gente consegue aproveitar toda essa geração de ideias e participação de todo mundo. Então, é muito válido. E aí, você tem uma mina de ouro de informação e de ideias que vão surgindo e que se você vai fazendo isso constantemente, é uma forma de se diferenciar no mercado muito grande, né? Até a própria entrevista com o cliente, essa que a gente estava falando, de ficar uma coisa que parece, às vezes, que demonstra fragilidade, mas na verdade, isso é uma riqueza de informações que o cliente está te dando que a partir do momento em que ele te fala o que ele quer, fica muito mais fácil de você conseguir fidelizar e de prospectar outros clientes semelhantes até, né? É, a gente vai criando um banco, né? Querendo ou não, de perfis, né? Então, a gente atende departamentos jurídicos muito grandes, né? Para poder trabalhar essa questão dos fluxos, de melhorar soluções, de melhorar como que a gente vai coletar feedback de clientes internos e tal, mas também para escritórios, escritórios até menores, para fazer um planejamento estratégico, para ver para onde vai ou não vai, né? Então, assim, a gente vai criando esse banco, realmente, né? Muito esforço, muito trabalho, como eu te falei já, a gente fez, e está coletando informações aí já faz tempo, né? Então, a gente acaba enriquecendo muito o próprio processo do workshop, né? E até uma situação que a gente teve há um ano e meio atrás, mais ou menos, com um cliente grande aqui de Curitiba, que é a Felipe Morres, que desenvolveu um workshop aqui conosco, a gente fez todo um processo de assessment para ferramentas com eles, e eles desenvolveram naquele momento um chatbot, né? para coletar informações de consultivo de uma determinada área, e hoje a gente está vendo isso já implementado e colhendo muitos frutos lá dentro do departamento. Esse tipo de solução que é gerada é muito rica, né? E para nós faz muita diferença a gente ver que realmente funcionou para o cliente, né? Tem um outro case que a gente está trabalhando agora, que também é muito grande, um departamento jurídico de 30 pessoas, que a gente está fazendo toda a reestruturação com o modelo ágil e aí pensando na questão de gestão estratégica mesmo, como que a gente desenvolve um pacote de serviços dentro, como que a gente melhora o desempenho e o provisionamento, então tudo isso é bem, de uma forma bem ampla, não é só o workshop de legal design, mas a gente usa ele como porta de entrada, inclusive, de outros problemas que a gente está corrigindo lá dentro, sabe? Então é uma consultoria de três meses, mas focada na questão de provisionamento e melhoria de relacionamento interno do departamento. Você tocou, falou aí em metodologia ágil, de formas mais ágeis e tal, isso é uma coisa também que a gente está trazendo de outras áreas, principalmente da área de tecnologia, o Agile, o Scrum, enfim, tem várias outras coisas que a gente está aplicando. Quais são, você tem algum exemplo também que pode ser utilizado no dia a dia de um escritório de departamento jurídico que tem dado certo de, olha, estudar um pouco mais de metodologias ágeis, como que tem isso também sido incorporado por esses clientes seus? É, também é bem isso que você falou, a gente traz muita coisa na área de tecnologia e também tem que adaptar, porque não é simplesmente fazer um Scrum, um Sprint e trazer isso para dentro do direito, então a gente não está desenvolvendo uma solução tecnológica necessariamente, a gente às vezes está só mexendo com a gestão no dia a dia, então o Kanban, por exemplo, que não é nada novo, nasceu em 1940 com a questão da Toyota, depois com o Lean, Lean Inception e a questão de leadership, então a gente vê várias evoluções ali de várias metodologias e ferramentas que a gente pode importar aqui para a área jurídica e a gente está fazendo isso de forma paralela porque a gestão é que precisa dessas ferramentas, então a gestão que vai ter que aprender a saber o que, como é que é o modelo de Scrum, como é que funciona, o que é o Scrum Master, o Product Owner, a gente não, a gente trabalha muito isso na tecnologia, mas para trazer para o direito você tem que fazer uma base e essa base que tem que ser bem consolidada porque nós, advogados, não temos essas habilidades, naturalmente a gente não treina para isso, a gente não estuda para isso, então a gente falta muita questão de gestão dentro de escritório, departamento jurídico é meio que vai dentro da companhia, essas melhorias vão vindo junto com a companhia, mas o escritório é muito carente de gestão ágil e a gestão ágil não é por ser rápida, é só por ela poder se adaptar às mudanças e geralmente no legal a gente tem um processo e tem que seguir aquele processo, aquela política de cabo a cabo e não é bem assim, mudanças ocorrem todos os dias e o comportamento das pessoas nem sempre é igual àquelas políticas, então a metodologia ágil, a gestão ágil ela traz você uma visão usando essas ferramentas que sim, é possível sair um pouco fora da política, não sendo ilegal a gente consegue gerenciar, então é isso que a gente tem que mostrar para os nossos clientes, todos os dias a gente faz esse tipo de dinâmica de legal design já traz um pouquinho de agile junto para que as pessoas consigam olhar e falar opa, acontece mudança todos os dias mas eu tenho que saber me adaptar a isso, isso que é a cultura ágil, sabe? Então antes de trazer um monte de ferramentas e as pessoas usam assim template de forma muito errada é usar os templates mas sabendo qual que é a cultura daquilo, para que eu estou usando aquilo, né? Então além de trazer ferramentas a gente tem que ensinar a cultura disso então não adianta só a pessoa saber o que é um sprint mas não saber o que é a essência daquele sprint o que é a essência de você trazer um agile para dentro do escritório então é isso que a gente faz todos os dias e é um trabalho super gratificante porque é um eu sempre digo assim é um campo em aberto, né? E a gente está construindo isso tudo para o legal é muito legal Exatamente e é muito é muito fácil a gente acaba se apaixonando pelas ferramentas, né? porque começa a envolver tecnologia e no dia a dia você começa nossa, eu vou usar essa ferramenta e tudo mais mas a ferramenta em si sem um background para dar, né? de cultura para sustentar essa ferramenta não adianta de nada você vai aplicar aquilo ali igual você disse ah, eu tenho um workshop de legal design ok, vamos fazer é muito legal todo mundo sai, né? pilhado do workshop querendo fazer acontecer mas e o próximo passo, né? tem que ter essa base porque senão acaba se perdendo uma oportunidade muito grande, né? é a questão de você entender porque que se faz aquilo, né? então não é só um framework não é só um template você tem que entender por que razão você está usando aquilo se você quer ser ágil você tem que entender da cultura ágil então leia sobre estude sobre começa a aplicar para daí então você dizer que conhece e entende a cultura ágil, né? e isso, lógico para a área de tecnologia é muito mais fácil eu vejo uma tendência também muito grande para as lotex, né? a gente atende algumas lotex na questão estratégica de desenvolvimento de produto, né? e de serviço e como que é o assim, digamos daqui cinco anos, né? quais serão as necessidades dos advogados, né? e eu leio muita coisa de fora e até hoje mesmo estava vendo um material e falei puxa, daqui cinco anos, né? qual que vai ser a tendência em termos de tecnologia e a posição do advogado? então é muito legal a gente ver como que está sendo projetado isso lá fora e trazer aqui para dentro do Brasil da nossa realidade e tem um outro cliente que a gente atende que é o PG Advogados que é referência na área de tecnologia, né? e o Rodrigo Vieira por exemplo um super parceiro que participou de vários workshops lá com a gente e assim a tendência é a gente trabalhar futurismo como que a gente trabalha futurismo para um escritório que já é referência em tecnologia, né? então a gente tem que desenhar algo que seja potencial ali para dentro e como que a gente consegue projetar a nossa atuação como advogado para daqui cinco ou dez anos então esses exercícios são muito legais assim, né? porque a gente consegue falar, poxa aonde eu quero estar que clientes eu quero atender a gente hoje fala de OKRs, né? para poder fazer planejamento estratégico e é de um ano mais não é mais cinco ou dez anos mas você imaginar como que vai ser a atuação do advogado daqui cinco ou dez anos é muito interessante e muda muito, né Gustavo? a gente está nesse processo de mudança e por sede de conhecimento e tal então acho que a gente está no momento ideal para fazer essas coisas trabalhar com cultura, né? é, está mudando uma velocidade muito rápida é até engraçado a gente gravou recentemente um episódio com o Bruno Feijoson e no meio da conversa ele falou assim não, foi lá em 2017 aí a gente até riu porque assim 2017 parece que foi há muito tempo atrás porque a percepção de tempo está muito as coisas estão acontecendo tão rápidas que a gente acha que 2017 aconteceu há décadas, né? é verdade então para imaginar como que vai ser o futuro do advogado daqui cinco, dez anos é um exercício muito interessante, né? é verdade 2017 foi o ano que eu cheguei do Vale do Silício aqui no Brasil e na semana que eu cheguei eu fiquei em São Paulo e foi a semana que teve um evento de Lotec foi a primeira Lotec Conference da Startse e quando eu cheguei lá encontrei o pessoal da Startse também eu já tinha encontrado no Vale e olha que interessante, né? eles falam assim a gente acha que é um mercado promissor a gente vai arriscar nesses eventos eu falei poxa, que legal, né? porque realmente o negócio explodiu assim de 2017 para cá e nem faz muito tempo assim, né? é, exatamente o Bruno mesmo conta o caso, né? que para organizar isso foi uma coisa meio o pessoal queria fazer uma coisa mais mais tranquila com, né? com uma estrutura menor para ver como é que ia ser o mercado e aí acho que na primeira semana já tinham vendido 300 ingressos e o negócio explodiu realmente e está a cada ano maior, né? e é um evento assim que eu acho que é é imperdível com certeza e a gente não tem mais isso, Gustavo de ter assim muito atrás do que tem lá fora então, recentemente eu estive em Harvard e achando que assim ia ter muita diferença de tudo que eles estão fazendo, desenvolvendo lá para nós aqui e muito pelo contrário inclusive o Richard Susskind foi um dos caras que falou muito do Brasil da questão do big data da qualificação de dados que nós temos aqui da riqueza que nós podemos gerar com essas informações esses dados estruturados que nós temos no nosso poder judiciário então, eu fiquei muito contente de ver que sim o Brasil está lá no meio a gente está desenvolvendo tem muito investimento e isso é promissor apesar da gente ainda ser um dos países mais litigantes do mundo a gente ainda tem uma boa perspectiva aí pela frente eu sou bem otimista com relação ao nosso mercado é e várias isso que você disse várias pessoas realmente estão tendo essa mesma percepção que vão lá fora participar de alguma experiência de algum evento e voltam assim falando gente a gente não está tão atrasão em alguns campos a gente está até mais avançado e assim a maioria dos problemas do atraso acontece por falta de investimento que você disse está começando agora a gente está começando a investir tem algumas low techs que estão sendo recebendo investimento que estão sendo compradas por grandes grupos e tudo mais mas assim a partir do momento em que a gente começar a ter um investimento mais robusto eu acho que a tendência é realmente a gente virar uma grande referência mundial com certeza você vê que em junho a gente fez um evento em São Paulo que foi o Legal Design Summit em parceria com o pessoal da Future Law e a gente trouxe a Mira na verdade a Mira Klemler que é também referência em Legal Design a Ema então assim são pessoas que estão fazendo isso lá fora que estão replicando isso na Finlândia no Canadá nos Estados Unidos e a gente trouxe os melhores conceitos ali do Legal Design mas assim a primeira coisa que eu brifei elas falei o Brasil ainda não está maduro no Legal Design então vamos falar de coisas dos princípios das coisas básicas que a gente tem que fazer e ano que vem a gente vai fazer o próximo evento em junho também e aí a gente quer trazer os cases um pouco mais aplicados inclusive no Brasil então isso é muito legal ver que a gente está caminhando e estamos aprendendo com elas é e foi eu participei desse evento também foi realmente foi um evento sensacional e muito agregador só gente interessante e o que foi dito lá as pessoas super empolgadas para aplicar então eu acho que em um curto período de tempo a gente vai ter uma vai dar um salto realmente muito grande porque está todo mundo interessado em fazer essa mudança no direito mesmo o que é muito bom para todo mundo envolvido é bom para as partes é bom para os advogados é bom para o poder judiciário reflete em todo mundo então eu acho fico muito feliz que isso esteja acontecendo agora em uma velocidade tão rápida assim com certeza esperamos que continue nessa evolução o pouco que acontece em cada uma das áreas já é uma evolução para nós com certeza Gisele para a gente ir caminhando agora para o final para quem ficou interessado sobre legal design metodologias ágeis enfim todas essas ferramentas tem algum livro que você indica algum site ou enfim qualquer coisa qualquer fonte de conhecimento a gente na verdade olha muitas referências internacionais então eu vejo assim que a gente pode pegar referências de universidades fora do país a própria Stanford com laboratórios playbooks da Margaret Hagen podem dar um bom norte para quem está começando a estudar sobre o tema o ebook dela é até gratuito é só acessar o blog dela a gente vai colocar o link na descrição aqui do episódio é só acessar que tem um abordando vários temas vários tópicos de legal design tem ferramentas tem modelos tem várias coisas que dá para aproveitar ali eu acho que é um dos materiais mais ricos e aí considerando a gente sempre compartilha conteúdo o próprio medium também tem muita coisa de legal design escritores e pessoas do Brasil que estão fazendo que estão escrevendo e isso é muito importante assim né para disseminar um pouquinho dessa cultura e para os advogados mas é uma boa referência é o da Margaret mesmo ótimo e para quem quiser te encontrar na internet aonde que te acha mais fácil o LinkedIn tanto da High Law quanto da Gisele Ueno e da Brain Law também né tem LinkedIn né tem LinkedIn lá do Brain Law com certeza mas aí focado bem na questão de gestão estratégica e ferramenta de Enterprise Legal Management não ótimo Gisele mais uma vez então muito obrigado por participar do Direito 4.0 viu obrigada Gustavo fico à disposição um abraço até o próximo episódio pessoal Gisele 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 Legenda Adriana Zanotto